Olá pessoal, e aí tudo joinha com vocês? Estou passando por aqui com mais um Delícias na Cozinha e hoje a nossa receita é panqueca de carne moída com molho rosê, sem glúten, sem lactose, mas com um aroma maravilhoso. Ah, se eu fosse você, eu ficava até o final do vídeo para acompanhar o passo a passo dessa receita. Então vem, vem, vem comigo! Então pessoal, para a preparação da nossa panqueca, vamos começar preparando a massa. Aí aqui eu vou acrescentar dois ovos inteiros. Uma colher de chá de sal E aqui eu vou bater esses ovos com o sal Aí eu vou acrescentar também uma colher de azeite Aí aqui, ó, eu peguei aqui uma farinha de arroz Que essa panqueca aqui é sem glúten e sem lactose Aí eu vou adicionar assim aos poucos, ó Aí aqui eu separei duas xícaras de chá de farinha de arroz Aí vamos misturar Aí aqui eu separei aqui 500 ml de água Se você preferir, você pode colocar o leite Aí eu quero ver aqui quanto que vai precisar desse líquido aqui Aí eu vou misturar aqui com o fuê E vou colocando a água aos poucos Misturar até ficar uma mistura homogênea Quem preferir pode bater no liquidificador, tá? Dá certo também Ó, eu quero uma massinha assim bem mole Ela assim é líquida, ó, bem líquida Aqui já tá no ponto, ó Então, ó, eu usei, então foram 300 ml de água, tá? Eu coloquei 500, mas usei só 300 Ó, bem líquida Aí agora aqui eu vou provar o sal Pra ver se tá tudo certo Tá bom E aí, pessoal Agora eu vou dar um pause aqui no vídeo E eu já volto pra gente fritar essa massinha aqui, tá bom? Então, pessoal Aí aqui eu peguei uma frigideira Aí vou aquecer a frigideira E aqui eu coloquei, ó Uma colherinha de café de azeite Aí eu vou pegar aqui um Um papel toalha, ó Vou espalhar aqui, ó Aí essa frigideira Ela tem que ficar bem aquecida Pra gente despejar a nossa massa ali Porque se você não aquece bem Ela vai começar a querer grudar Então tem que aquecer bem Ela tá bem quente Aí eu vou pegar uma concha Como essa é uma concha grande Eu vou colocar metade da massa aqui, ó Assim, mais ou menos Aí eu vou despejar aqui no meio Aí aqui, ó A gente dá uma espalhada, ó Pra massa ficar bem fininha Aí quando você vê que ela começa a querer desprender nas laterais Aí você pode virar Mas tem que ter uma paciência Mas tem que ter uma paciência, viu, pessoal Nesta hora aqui é o carinho e a paciência No fim dá tudo certo Ó, ela começou já Ó, fica massinha toda Eu vou deixar mais um pouquinho Ó, ela já solta, ó Deixar mais um pouquinho Pra dar uma douradinha De leve Enquanto ela Ela vai dando uma douradinha Eu vou falar aqui do nosso recheio Pro nosso recheio Eu peguei aqui, é, 500 gramas de carne moída E coloquei ela na panela Dei uma fritada nela Só ela sozinha na panela Aí quando ela ficou bem fritinha Eu acrescentei um É, um caldinho Um caldinho daquele Do quinoa Que é sem glúten Quinoa carne Dei uma mexida Aí eu coloquei orégano Coisa assim de uma colher de café de orégano Uma colherinha de café de açafrão da terra E meia colher de café de louro em pó Aí coloquei um Meia colher de azeite E deixei ela fritar bem Né E aí eu reservei Porque agora a gente vai usar ela Ela tem que tá fria Mas aí o temperinho da carne Você usa o que você gosta, tá? Ó, essa aqui já dá pra tirar Aí coloquei um prato ali E vou reservando ela ali ao lado Aí aqui a gente de novo, ó Aí vou colocar mais metade aqui da massa Ela espalha nas laterais E aí vamos aguardar Aí pessoal, para o molho Enquanto ela vai fazendo Já vou falando Eu peguei um sachê Eu tô usando aqui o molho pronto, tá? Se você preferir Você pode fazer o seu molho de tomate Natural, é melhor ainda Mais saudável Eu peguei esse aqui, ó Que vem com salsa, cebolinha e azeite Aqui atrás, ó Aqui, ó Ó, não contém glúten Então pessoal Vocês que tem restrição ao glúten Como eu Fique esperto nos rótulos do produto Porque eles escrevem assim Muito pequenininho E as vezes a gente olha assim Na pressa, na correria do dia a dia E acaba nem vendo Então fique de olho Aí eu escolhi este E usei também, ó Meia caixinha Do creme de leite zero lactose Meia caixinha deu aqui, ó E aí eu misturei tudo E provei o sal Aí ficou perfeito Então, ó Já tá prontinho Aí pessoal, eu vou Eu vou fazer aqui todas as panquecas Aí eu vou dar uma pausa aqui no vídeo Pra não ficar muito comprido esse vídeo E aí eu já volto Pra mostrar pra vocês Como que eu vou fazer a montagem Ok Então eu já volto Então pessoal Voltando aqui, ó Eu já enrolei Algumas panquecas E deixei duas Pra mostrar pra vocês Como que eu fiz Aí aqui, ó Vou pegar a carne A carne moída Vou colocar assim Umas duas colheres Aí aqui, ó Você deixa um Assim um Dois dedos aqui, ó Sobrando Mais ou menos E aqui vamos enrolar Aí eu esperei ela esfriar, tá? Pra poder enrolar Assim você não queima seu dedinho Aí eu vou colocar ali, ó Aqui no refratário Essa receita Ela rende oito porções Bem generosa Aí se a sua família for maior Você dobra a receita, tá? Aí fica à vontade O recheio você pode fazer de frango De calabresa Esse aqui eu vou colocar no... Opa, tá caindo Acho que eu exagerei no recheio, né? Então, pessoal Ó, esse aqui eu deixei aqui Pra eu fazer a degustação Aí agora, ó Peguei aquele nosso molho Aí eu dou uma mexidinha Aí aqui, ó Aí você joga assim por cima Eu não gosto de colocar muito molho, não, tá? Eu prefiro que aí a pessoa, quando for se servir Se ela quiser mais molho, ela vai e coloca Mas aí você coloca o tanto de molho que você quiser Aí aqui por cima Ou você joga um parmesão Então, eu vou colocar uma... Eu vou colocar uma... Um cheiro verde, ó Pra dar uma... Vou fazer... Dar uma corzinha aqui, ó Dá um toque Então, pessoal Então, pessoal O nosso prato ficou assim, ó Olha que coisa mais linda Já tá dando água na boca, pessoal E agora Aquele momento tão esperado, né? O momento da degustação Ai, que maravilha Vamos lá Está servido, pessoal? Gente, que gostoso A massinha tá super macia Aquela carne moída bem temperadinha Gente, esse molho que tá por cima Está top Super saboroso Pegou aquele gostinho do azeite, sabe? E esse creme de leite que foi misturado ali Pra ele ficar rosê Dá uma suavidade no paladar Muito bom, pessoal Olha, eu recomendo Anota aí direitinho o passo a passo Que vale a pena, pessoal Fazer essa receita Sua família vai amar E o que eu digo pra essa panqueca? Delícia! Muito bom Muito bom mesmo Então, pessoal Hoje eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Um grande beijo no seu coração E até o próximo vídeo Nesse mesmo canal Claudinha e você Tamo junto, pessoal Naquela mesma sintonia Bye Mili Que gostoso, Mili E aí Obrigado.